A Prefeitura de Florianópolis vai disponibilizar ônibus gratuitos para levar os inscritos até o primeiro feirão de aprendizagem. A Kelly Borges tem as informações. Oi, Kelly, bom dia. Bom dia, Lucas, para você e para todos que nos acompanham. Olha só, esses ônibus vão sair de hora em hora. O primeiro horário é às 8h45 e o último horário previsto é 16h45. Isso vai acontecer de forma circular para que os participantes possam embarcar e desembarcar, então fazendo com que todo dia, o horário que eles acharem melhor para eles, eles possam fazer esse deslocamento até a arena multiuso em São José, onde vai acontecer esse primeiro feirão da aprendizagem no dia 1º de setembro. O evento está marcado para acontecer das 9h da manhã até as 5h da tarde. E a parte melhor é o que você acabou de comentar aí, eu reforço, que é de forma gratuita. Eles vão sair ali do terminal Cidade de Florianópolis, ao lado da Praça 15, então com destino à arena multiuso. Os interessados, eles devem fazer as suas inscrições, esse processo ainda está aberto. Interessados são os jovens que estão compreendidos com as idades entre 14 e 24 anos, essa é a proposta. Mas se o interessado tiver algum tipo de deficiência, não tem data limite, ele pode participar também desse primeiro feirão, que está sendo organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região. As inscrições, elas devem ser feitas pelo site trt12.jus.br. Eu vou repetir mais uma vez, trt12.jus.br. Estão abertas as inscrições para os estudantes e também para as empresas que querem participar desse feirão da aprendizagem. Porque a ideia dessa iniciativa é justamente colocar todos os lados ali disponíveis no mesmo espaço para poder trocar ideias e conversar a respeito das situações do mercado de trabalho, para que esses jovens também já possam aprender e já ir fazendo os meios mais viáveis de estudo, de saber como funciona esse mercado, para poder se colocar depois, no momento oportuno, no mercado. De qualquer forma, esses interessados podem até levar carteira de trabalho. Essa é uma recomendação, uma orientação, porque dali podem sair alguns contratos também. Então, as empresas que querem participar, porque estarão elas lá, instituições de qualificação profissional e esses estudantes, devem entrar nesse mesmo site que eu acabei de comentar para poder colocar à disposição essa possibilidade de estar presente nesse evento. Então, reforçando, os ônibus serão gratuitos, eles saem de hora em hora ali do Terminal Cidade de Florianópolis no dia 1º de setembro, com destino à Arena Multiuso de São José, que é onde vai acontecer esse primeiro feirão da aprendizagem. Volto com vocês aí no estúdio.